Música Índice Preços Consumidores Fulano Fevereiro, Inflação Saiba% 0,9 Ministério de Finanças, Direção Geral de Estatística, terça-feira, né? Alô, apresentação, bom mudança, porcentagem, índice Preços Consumidores. Tua idade, Sucedidação Geral de Estatística, Ministério de Finanças, Inflação, Ia Fulano Janeiro, Liba, por cento ida, ponto ida, mas bem, Ia Fulano Fevereiro, né? Saiba% 0,9 Diretor-Geral de Estatística, Elias dos Santos Ferreira, explica Índice Preços Saemacás, Ia Fulano Fevereiro, Tinané, mais o grupo todo, macanesan, jajan, no bebidas, laos alcoólicas, alcohol, tabaco, no transportes. Então, a inflação é 0,6%, se está comparado ao dano, 1,1%, portanto, 0,6% não é, mais o CNB, onde, então, está tendo que ataca, a jajan, o bebidas, a os alcoólicas saiba 0,9%, o alcoólico, o tabaco saiba 2,6%, no transporte, 2%, Então, se pode ter preso e mercadoria, nem bem aí, e ter cartaz, transporte, vai, carreta, vínculo, serne, onde saem, Se está, também, já, o preço mundial, nós saem, e afetamos, vai, a Rússia, a Ucrânia, nem minha, fundo, nem bem, laura dao. Então, se está comparado ao Fulano-Geral de Estatística, 1 dólar valeu 0,9 centavos, agora saem, 1 dólar 0,5 centavos, valeu 1 dólar 0,5 centavos. E, sobre minas, bemolos, é, mas, bem, há, aí tembalo, né? Como se está juntando a confção, mas, aí, a Ucrânia, não tem os preços, e, agora, a Fulano, marathon, dá, logo a inflação, dá, logo a 5 centavos, a 3,5 centavos, e, agora, a Rússia, a 2,1, não tem os preços. Além do jeito, se está montando em supermercado ou no mercado, é o primeiro, e também o Timor-Leste de Sena Fátima depende da importação que se ralheu. O mercado não é supermercado, mas depende da importação que se ralheu, depende da importação que se ralheu, depende da importação que se ralheu, depende da qualidade da mineração, depende da marca que se ralheu. O mercado não é supermercado, porque tem a importação que se ralheu, depende da importação que se ralheu. O Brasil é supermercado, mas depende da importação que a importação temrän se ralheu. A importação do mercado não é supermercado. Aqui no mundo é mais, depende da importação. Tira indice preço consumidores bafolam fevereiro tinangne hahan ho bebidas la os alcoólicas nebesai hanesan modotahan saiba porcento tolu pontuhito impacto ho se preço lismean no lismutin lakeru no alface horasão produtos refere la os nietempu. Fos saiba porcento zero pontuhalo afeta ho se preço fos importação no preço mundial nebesai porcento ida pontuhida Su-su-ben queijo no mantolo, saia por cento zero ponto lima. Ikanho-ha-han-tacicelo, saia por cento zero ponto lima. Razão saia, impacto-se custo-fornecimento. Mina no bocur, nebe saia por cento zero ponto nem. Alcool ou tabaco, saia por cento rua ponto nem. Tamba custo-fornecimento, ca custo-importação nebe saia. Transporte liuliu-mina, saia por cento rua ponto zero. Tamba necessidade, ba emasira nebe utiliza motor baraclio. Custos de fornecimento, ba motor racic, saia. No preço mina internacional, saia, ba por cento sanulo recintolo. Maibê iam mudança contrário ba inflação, nebe ni percentagem menos. Maibê iam mudança contrário ba inflação, nebe ni percentagem menos. Maibê iam subgrupo selo, anessan aifuan maçã no sabraca, menos por cento rua ponto lima. Nona an, anessan aiam poton, nebe tun ia fulam fevereiro. Corazão, produto refere, stock barac. Laura da Cruz, Jaime dos Santos, GMN.